O Will fala, fala, fala. Italiano, né? Não sei se é italiano, se é... Grita. Eu também sou italiano, né? O Barros, quando bebe, é um demônio. O Filipe é um magrinho desgraçado. No grupo, é uma baita discussão de WhatsApp. Ele manda. O Laran tem aquela mania de perseguição, que as coisas vão dar errado. É o mais cara de papo. Os três, pra mim, tornam o meu pacote. Cara, não tenho muita admiração por eles, não. A gente tava filmando, aí parava e falava... Ai, só me dico, chegou um coro. Aí passava um corpo... Cheiro de coroa de flores com vísceras. Daqui a pouco, chega uma, duas, três, quatro, cinco, seis viaturas. Saem uns três, quatro policiais que já saíram armados. Falei, não, cara. Cara, a gente tem que fazer alguma coisa junto. O senhor viu uma identificação muito grande. Minha do Will no humor, assim, o jeito que a gente fazia piada. Foi muito em função de, tipo assim, cara, a gente quer ser dono da nossa história. Expressar isso através da lente, pra mim, é muito prazeroso. Tem algum momento que eu pensei em desistir? Sim, a cada três meses. Tô fazendo essa entrevista aqui, pensando se já não é a hora de parar. Todo mundo é muito fã um do outro. Pelo menos eu sou deles, não sei se eles não me aguentam, porque eu tenho dinheiro. Transporte, sabe o que fica sendo? E ele manda áudio do transporte. Eu falo, não sei o quê, eu vou... A gente tem um grupo de losers, eu acabei de descobrir. Eu acho que ainda ia estar vendendo Mickey. Se meu Bilol falhasse, uma coisa assim. Menino. Sua, assim, agarradinho, e aqui, tipo, tinha um rabão. Vai estar peitinho? Se tiver peitinho, tira. Aquele restinho de amizade que a gente tinha. Ele vai por água macho agora. A gente é uma tristeza.